Olá, eu sou Melissa Alorandes e bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje recebendo uma pessoa bonita, com uma enorme carreira como maquiadora, modelo, atriz e também dona de cabaré. Recebam com muito carinho a mais recente youtuber drag queen desse mar de youtubers drag queens flopadas como eu. Com vocês, Diva Mó! Eu tô morta, eu tô quase chorando aqui. Não é waterproof, gente, não pode. Ai, adorei. Obrigada. De nada, amiga. Vem, vinheta! Eu gosto de começar as entrevistas sempre perguntando por que o nome Diva Mó e qual o seu desgraçadamento mental pra fazer drag. Uma pessoa que não tá desgraçada na cabeça, ela não pode começar a fazer drag. Bom, Diva Mó porque o meu cavalo é o maquiador de noivas e o bordão dele, desde o início, é uma noiva diva. Então tem toda uma história com o Diva, tipo, tem o mini manual da noiva diva, que é o noivinho que ele lançou, enfim. Sempre a noiva dele é uma noiva diva. Então o bordão é que é ser noiva diva. E aí, a história da diva. Então quando eu resolvi me montar pela primeira vez, que foi pra uma festa do Dragsy, que Bob the Drag Queen veio, eu falei, tem que ter um sobrenome, né? E como eu tenho essa coisa da diva da diva, eu falei assim, eu quero ser a diva das divas. Um pouquinho de prepotência, né, gente? Por que não? Porque a gente faz drag pra quê, né? Que é pra ser prepotente. Não tem outra razão. É. E aí eu falei, ah, eu vou ser a diva das divas. Diva Mó, né? Diva Mó. E aí foi por isso que eu fiz Diva Mó. E ficou. E eu gosto muito do nome. Agora, qual é o meu problema pra fazer drag? Então, na verdade, pra mim veio como expressão de arte, como bávula de escape. Porque como eu trabalho com maquiagem, maquiagem social, maquiagem de mulher, que já tem toda uma ilusão, eu só ressalto e disfarço. Não preciso criar nada, né? E então, chegou o momento da minha carreira em que eu brinco que a minha maquiagem virou carimbo. Porque, tipo, sabe? A mesma pessoa pede a mesma coisa, o mesmo batom, o mesmo sombra, o mesmo, o mesmo, o mesmo... Literalmente o mesmo batom. Teve uma vez que eu fiz três provas no mesmo dia. Aí, entrou a primeira prova, a menina... Olha aqui, olha que linda a grinalda, adorei. Nossa, maravilhosa a grinalda da fulana, né? Linda, não, não, não. Botei. Aí, tchau, querida, foi embora. Próxima que entrou, com a mesma grinalda. Eu já assim, como é que eu vou botar essa grinalda agora? Aí tá. Terceira, com a mesma grinalda. Gente, o grinaldo tá na promoção, tipo. Então, assim, a mesma coisa, acaba que... Dentro do social, as pessoas acabam gostando sempre da mesma coisa. E como eu me formei em arte, fiz arte cênica, fiz moda, eu tava um pouco, digamos que, enclausulado, assim, com toda a minha arte guardada. E aí eu resolvi dar essa sacudidinha em tudo. E fez isso na cara. E fiz a diba. Eu acho ótimo. E a minha válvula de escape mesmo. Então, assim, foi a forma de eu me distrair, de eu me encontrar como artista de novo. Artista não só que maquia alguém, mas um artista que gosta de estar em frente à câmera, de performar, de subir no palco, etc. Que tem autoria, né? Porque falta autoria nesse negócio de noiva. Se você vai casar, por favor, faça uma maquiagem, sei lá... Bafônica. Darth Maul na cara. Faz um negócio diferente, que a gente não aguenta. Mas qual o batom que todo mundo usa? Unchained. Da marca que ela usou de linha. Então, assim, miga, daqui a pouco não tem mais. Nem no fora do Brasil, nem no Brasil. Vocês vão ter que descobrir outro batom pra cara de vocês. Vão achar um com a mesma cor, miga, você vai ver. Vai. Um com outro nome. Vão lançar, né? Terrível. Mas você é formada em 500 coisas de arte. Explica isso pras pessoas. Porque isso aqui é uma pessoa com formação. Ah, gente, já tô... É uma pessoa formatada. Com pé nos 40, amiga. Então, você tinha que ter feito alguma coisa. Olha a cut de quem tá com 40 anos. Ela falou qual é a dica pra ter essa pele. Amor. Amor. É por isso que eu tô acabada. Falou amor, não passar raiva. Ah, eu adoro. Eu vou ser que nem o plano de Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5, na cara, assim. Que eu não vou aguentar. A raiva que eu tô passando ultimamente. Tá difícil. Mas sim, você se formou em... Em artes cênicas. Então, quando... Eu sou do Rio Grande do Sul, infelizmente. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Beijo Rio Grande do Sul. Só, ou seja, pode matar 90% da população. Exatamente. É, só que sobrar é legal. Então tá, um beijo pra também, pra esses 20% aí. Enfim, e aí eu me formei... Eu pensei vestibular na época pra dois lugares que eu poderia ficar de graça. Que era a casa de uma tia e a casa de um tio. Então, eu pensei pra Campinas e pra Maceió. E eu passei em Maceió. Então, eu fui pra lá, estudei, fiquei 4 anos e meio. No meu último período, eu vim no Rio, que foi quando eu conheci o Rio. Que eu pagava uma matéria de improvisação no tablado. Ou seja, eu matava o período todo, dois períodos que eu tinha de improvisação, se eu fizesse dois meses de tablado. Então, eu vim pro Rio, conheci o Rio, fiz dois meses de tablado. E voltei pra Maceió, terminei minha faculdade, mais um ano e vim. E juntei o dinheirinho, né, e vim. Aí, chegando aqui, trabalhei de várias coisas, né, porque, tipo, não é, chegou aqui, vai pra Globo, miga. Não é assim, é mais difícil. Se você acha que é isso, você precisa dar muito o cu. É. Mas muito, não pode dar um pouquinho de cu, tem que dar um monte de cu e tem que dar o cu pra pessoa certa. É, mas esses que dão o cu também... A senhora não deu o cu pra pessoa certa. Não, 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 dei pouco, na verdade. Mas, o que acontece, conheço gente que deu, fez aquele papelzinho e acabou, morreu, ninguém nunca mais viu falar. Você tem que dar o cu e ser talentosa. Vira Big Brother, não dá. Então, assim, também tem que pensar bem até onde vale a pena dar o cu. Ou não, né, no caso. Então, assim, é como qualquer profissão na vida, acho que tem que ter um peixe, né. Se tem um peixe, você entra lá no cardume, senão você não entra. Você tem que ter um peixão. Mais ou menos assim. E não é diferente na arte, né. Então, eu fiz vários amigos, trabalhei, fiz dois alenquinhos de apoio e tal. Mas, no teatro, eu já comecia, eu já me envolvia com figurino. Às vezes, o meu papel era mediano, eu fazia virar um papel minúsculo só pra ficar participando, ajudando no figurino e tal. Então, já tinha essa paixãozinha. Quando eu trabalhava, já tinha me formado quando eu cheguei no Rio, né. Trabalhava em outras coisas pra sustentar o sonho de atuar e viver da atuação, né. O que não aconteceu. Mas, me deu muita experiência de vida e pra levar tudo pra frente e seguir. E aí, eu resolvi que eu queria fazer moda e figurino. Eu já estava trabalhando em loja nessa época e entrei na Estácio pra fazer moda e figurino. E parei porque, na verdade, o campus que eu estudava, fechou. E aí, transferiram a gente de Ipanema pra recreio. E eu trabalhava no Rio Sul, não dava pra conciliar. Era escrava. Era uns 20 quilômetros de distância, um do outro. Uma coisa que você faz lá no seu direto e vai. No horário do meio-dia, no horário do meio-dia. É, maravilhoso. Coisa simples, né. Exatamente. Sempre quem se fala de artista, né, já percebeu. Exatamente. Vamos fechar aqui. Qual que a gente vai fechar? O campo dos artistas. Não precisa. Exatamente. E aí, pra mim, ficava inviável. Eu tive que fazer o meio de trancar. E nessa época, eu encontrei uma amiga, que era terapeuta capilar. Ela falou, ah, sempre levou jeito. Terapeuta capilar. Seu cabelo está estressado. Ela bota ele deitado num divã. Conversa com ele. Ela vai lá, caminhando. Ela vai lá, conversando. Cabelo, cabelo. Por que você tá assim? Tão armado. Vamos ser da paz. Enfim. E aí, ela falou, ah, que a gente já, em outras épocas, sempre gostava de, tipo, ah, passar um batom em alguém. Arrumar o cabelo pra gente sair pra balada. Mas é uma coisa aleatória, sem pensar nisso, né? Tipo, pensar que isso poderia ser uma profissão. E, enfim. Aí, eu fui fazer curso de cabeleireiro. Eu entrei no salão. Aí, comecei a trabalhar os assistentes de um cara. Depois, saí. E fui trabalhar com outro grande maquiador. Que foi com quem eu aprendi toda a minha base, a minha maquiagem. E, enfim. E tô aí há 12 anos maquiando divas. E há dois anos quase, me divando. Não sou obrigada a nada. Então, você é cabeleireira, maquiadora. Da arte cênica e quase uma indumentarista e designer de moda. Isso. E aí, na verdade, também tem... E eu achando que eu tinha um diploma. Mas, na verdade, isso tudo... Acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de muita formação, entendeu? Então, assim, a minha sorte é que eu tenho marido de diretor. E o meu marido de diretor, ele me segura, sabe? Tipo, ele vai, me ajuda. Ele entende muito de moda, cuida do meu sorriso e tudo. Enfim, então... Ele tá ali, amor. Ele também merece um crédito, sim. E ele tá filmando a gente aqui no caso. Te amo. Maravilhoso. E vamos explicar por que você está assim de Marlene Dietrich? Vamos, vamos. Na verdade, ela tinha mais elementos, mas eu mudei tirar porque ela tá muito mais bonita que eu. Caralho, meu. Como é que foi esse negócio? Explica por que você está assim hoje. Então, gente, porque eu estou tentando usar um ano e pouquinho gravar o meu canal, tá? Já gravei o primeiro episódio, tá pronto, mas vou segurar um pouquinho que eu tô gravando mais alguns, porque aqui o negócio é lento, devagar e sempre. Mas chega lá. Enfim, o meu canal, que eu tô gravando agora na sua cara, em breve. E onde eu convido sempre uma queen, né? Uma queen, uma amiga. No caso, eu sou amiga. Queen, é uma queen, amiga. Eu sou uma queen. Isso. Que pra gente brincar com a maquiagem. Então eu mando duas referências pra essa convidada e aí ela escolhe uma que sobra. Eu fico, porque a gente não desperdiça nada. E enfim, então hoje a opção que eu dei pra Melissa, que gravou comigo, foi a Marlene de... De Trish. De Trish. Foi difícil pra mim falar esse nome, você tá entendendo? E a Melissa virou Sophie Robô. Que vocês vão ver, que eu vou deixar em algum lugar, provavelmente no final, ou aqui embaixo no link do vídeo. Que eu estou gravando isso hoje, eu não sei quando vai ao ar, mas eu guardarei esse chá com unhas e dentes, muito amor, pra que ele vá na mesma semana que Diva postar seu vídeo. E fé, e fé vai acontecer, vai ser bom. Mas eu sempre lembro de um conselho que você me deu, que a Melissa me deu um conselho logo quando eu falei, amiga, eu tô gravando no canal, você que ela olhou pra mim e falou assim, não faça. É, isso ainda soa assim, como música nos meus ouvidos, mas assim, vai sair, vai sair, que Deus é pai e não é padrasto. Eu sou sempre muito legal com as pessoas. O que que as pessoas falam comigo? Eu fico me perguntando, né? Ai, Melissa, a gente pediu um conselho. É que sinceridade é a base de tudo. Uma pessoa que é sincera hoje em dia, minha amiga, isso aí vale mais do que ouro, você não tá entendendo. Mas você entendeu quando você começou a gravar, porque que eu disse pra você desistir. É, não, é. Porque você tem que querer muito, gente, é muita função. É muita, a gente mudou a casa dela inteira as duas vezes pra gravar os dois vídeos. Entendeu? Mas se ela não tem marido, fodeu. Se ela não tem marido, solteirona, mal comida que nem eu, fodeu. Não tem ninguém pra me ajudar, eu gravo tudo sozinha. Preciso urgentemente de um namorado que não faz drag. Urgentemente. Não, e eu sou insistente, na verdade, porque assim, existia um outro canal, um outro programa que eu tava fazendo, que a pessoa desapareceu, meu amigo, com todo o meu material, sumiu. Nove programas gravados. Por isso que tem um ano e pouco que não sai, entendeu? Agora a gente começou esse novo programa e a gente juntou material. A ideia é ótima. Porque, cara, é a vida. Acontece. Vamos fazendo, né? Vamos fazendo. Quem vê o close não vê o corre, com o de Danina Bronson e outro chá. Exatamente. Gente, vocês não têm ideia, é muito difícil. É verdade. Me conta o negócio, a casa dela, nós não podemos ver neste momento? Podemos. Pega isso aqui. Só um minutinho, gente. Porque eu não consigo levantar, porque eu tô sem a minha calça. Ai, tá pesado por quê? Nossa, que pesado que é esse quadro. Né, tá pesado mesmo. Essa mãe, na casa, eu estou na casa dela, tem um monte de caveira na casa dela. Sim, sim, caveirinha. E eu perguntei pra ela por que das caveiras, agora ela vai contar pra vocês por que das caveiras. Então, gente, eu sou a louca da caveira. Desde, sei lá, desde que eu me entendo por gente. Acho que eu tinha uns 15 anos pra ir, eu já era a louca da caveira. E eu sempre gostei, tipo, de gostar muito. Uma época que eu achei que era gótica, que ela não era. Eu sempre gostei da caveira. E quando eu fui ver, porque as pessoas associam a caveira a coisa ruim, a perigo, a tóxico. E, na verdade, caveira nada mais é do que igualdade, né? O que todos somos por dentro. Preto, branco, amarelo, verde, gay, hétero. Todo mundo vira uma caveira. Eu sempre brinco. Uns com mais dentes, outros com menos dentes. Mas todos somos caveiras, né? E aí, eu tenho essa alucinação. E aí, chegou uma época que eu falo que agora a caveira virou clássico, né? Porque é o preto, o pé de pule, o xadrez e a caveira. Agora a coruja também. A coruja também. E daqui a pouco o gato, que eu estou vendo que tá acontecendo. Tá acontecendo o gato. Enfim, então, aí começou. Aí, a margem de eu comprar, eu tenho uma coleção de crâniozinhos. Todos crânios de mentira, lógico, né? Não é crânio de verdade. Mas pode ser. Eu tinha apresentado umas pessoas pra você tirar a cabeça. Eu já gostava muito. Inclusive, quando eu for ao México, que eu ainda não fui, eu quero ir no Dia dos Moetos. Porque eu acho que é muito bacana a forma com que eles transformam a coisa triste em algo positivo, né? E a caveira também tá envolvida, tá ali no meio. Eu gosto muito. Sempre foi... Às vezes, quando começou a moda, todo mundo assim, ah, é moda. Mas já era antes, entendeu? Antes eu, tipo, não tinha dinheiro, às vezes, pra comprar o que eu queria. Quando eu parecia, era muito caro. Hoje em dia tem tudo. Qualquer camelô, você encontra qualquer coisinha de caveira. Mas as coisas de caveira piscam pra mim, assim. Às vezes eu tô andando lá, do outro lado tem uma lojinha, tem um negócio. Eu fico olhando, fico olhando. Qual é o jeito que tem uma caveirinha assim, balançando. Aquela, meu caberão. Se balançando, fica assim, ó. Aí sim, ó. Vamos atrás de mim. Me segue. E queria agradecer, porque eu acho que a gente já falou bem das coisas da vida, gente. Parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso no canal, muito sucesso com as noivas. Se você vai casar e você quer ser uma noiva diva... Contrata o cavalo dela. Contrata o cavalo dela. Ou desiste do casamento, o casamento é uma péssima ideia. Não. Mas se você insistir com esta ideia... Não insiste. Você faz 15 anos também? Faz. Faz 15 anos é mais fácil de fazer do que casar, porque 15 anos certamente você vai fazer uma vez na vida. Casar, a gente já não sabe. Mas se casar, pode procurar ele, que ele é ótimo. Ele é ótimo, faz um desconto. Apresente o cupom de desconto, Melissa Lorange. 10% de desconto. Tá bem difícil. Entendeu? Se você vai casar, cola aqui com ela, tá? E se você vai separar, também contrata. Ela também faz o ócio. É. Lógico, tem que ficar linda pra poder receber o próximo, né? Eu acho isso. Maravilhoso. Você tem que fazer isso. É. O dia do divórcio. Festa de descasamento. O dia de descasamento. A pessoa vai divorciar, tem que chegar, passar um documento. Belíssima. O Bennett vai olhar pra cara dele e falar... Tem o filme, não. Foi uma novela, né? O que aconteceu? Tudo que aconteceu. Teve uma novela que a menina fez isso, eu lembro. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que eu separei mais do que casei na vida. Meu bem, muito obrigado por me receber na sua casa e na sua cara. É um prazer. E a gente se vê no futuro da vida, porque a noite drag é nossa e você nos encontra em qualquer buraco, provavelmente atrás de uma cabine. Tchau, gente. Um beijo. Amiga, esse chá hoje é de quê? Esse chá é de Melissa com lorange. Exatamente, a Paloma, que é sua mãe, né? Minha mãe, gente. Verdade. Meu orgulho. Sua mãe me deu de presente, ó, gente. Não sei se tá focando, meninas. Se não tiver, foda-se. Melissa e flor de laranjeira. Sou eu em forma de chá. Real. Tá gostosa? Tá maravilhosa. Eu sou mais. Tá ótimo. Tá bom mesmo? Perfeito. É muito bom esse chá, hein? Gostei. Mãe, quero um pra mim, viu? Mama. Não sou Melissa, mas quero um louca. Agora sim acabamos.